Olá, gente bonita, tudo bem? Faz um tempo que eu sumi por aqui, mas enfim... Voltando com os vídeos do canal. Eu sei que vocês sentem minha falta, pode falar aí, né? Vocês sentem falta da Aline aqui, né? E hoje, o que eu vou falar com vocês? Todo começo de ano é muito comum as pessoas falarem sobre metas. Para o ano que está se iniciando. Graças a Deus, eu tenho muito o que agradecer o meu 2016. Foi muito bom. E o que eu quero de 2017? Na verdade, eu quero que 2017 seja muito melhor do que o meu 2016 foi. E aí, todo ano, eu faço uma listinha de metas e coisas que eu quero realizar, para que eu não me peca, para que eu tenha foco tanto voltado para o meu trabalho, quanto para a área pessoal da minha vida. Então, tem algumas coisas que eu resolvi compartilhar com vocês. Lembrando, desde já, antes de começar, se inscrevam no meu canal, acionem o sininho para poder acompanhar os vídeos novos que estão chegando por aqui. Me sigam nas redes sociais. Eu sou mais ativa no Instagram, mas estão todas aqui, me sigam. Então, vamos lá. Selecionei para vocês 10 metas que eu quero realizar ao longo desse ano de 2017. Primeira meta. Eu quero cuidar mais do meu corpo e da minha saúde. Como? Melhorando a minha alimentação, melhorando a forma que eu faço de atividade física, fazendo com mais frequência. Eu já tenho feito isso todos os dias e eu quero manter o nível de atividade física que eu faço, procurando coisas de tratamento estético, para cuidar de pele, essas coisas, e me manter de uma forma mais saudável. Por que eu tenho que me preocupar com isso? Por conta da minha segunda meta, que é engravidar. Esse ano eu quero engravidar e é um desejo que eu já tenho há um tempo e agora que eu estou focando de verdade, fazendo exames, procurando para saber se está tudo em ordem. Cuidado do meu corpo e da minha saúde está completamente relacionado a essa segunda meta, que é o teu filhinho. Essa é uma meta que é um desejo meu, do meu marido, mas depende de outros fatores também. Então é algo que pode acontecer e como não pode acontecer, mas já está registrado que é um desejo. Terceira meta. Cuidar mais das minhas finanças. Esse ano é um ano que a gente está fazendo um controle muito maior das nossas finanças, guardando dinheiro, fazendo aplicações para a gente conseguir realizar outras coisas no futuro. Então esse ano vai ser mais acirrado o controle financeiro. O quarto é profissional. Abrir mais espaço na minha agenda de coaching. Hoje eu atendo no máximo 4 ou 5 pessoas por vez, tirando os grupos. E esse ano eu quero poder ajudar mais pessoas com coaching. Então eu estou reorganizando toda a minha agenda, todo o meu dia a dia, para eu conseguir abrir mais espaço na minha agenda e conseguir atender mais pessoas. Quem sabe umas 10 pessoas por vez. A outra meta é aumentar a minha consultoria com marketing digital. Para quem ainda não sabe, além de coaching, eu trabalho com desenvolvimento de marketing digital para algumas empresas. Então eu faço toda a análise estratégica de redes sociais, criação de site. Então eu trabalho com essa área também. A próxima meta é voltada diretamente para vocês. Eu quero compartilhar mais a minha vida com vocês. Nesse sentido, eu quero aumentar a minha frequência de vídeos. Eu confesso que está bem ruimzinha. Não é toda vez que eu consigo fazer, desenvolver, editar e colocar. Mas é uma meta minha de toda semana ter um vídeo aqui com vocês. Ou de conteúdo de coaching, ou de coisas no meu dia a dia, ou de coisas aleatórias que surgiram e eu senti vontade de falar. E eu vou estar aqui compartilhando com vocês, ok? Outra meta, voltada mais para o lado pessoal da música, é gravar um CD autoral. Também sou cantora. O ano passado eu pude divulgar um pouco mais desse lado, voltei a estudar música, voltei a estudar violão, fazer aula de canto. E surgiu a oportunidade de eu fazer gravação de algumas músicas. E isso me instigou, não só a pegar mais pesado com a música, mas também a escrever e a compor. Então, para esse ano, um desejo que eu tenho, que na verdade é um desejo desde criança, desde quando eu comecei a mexer com música, é poder gravar um CD. Em paralelo com isso, uma outra meta que eu tenho nesse sentido, é conseguir organizar um show. Em um bar, uma casa, alguma coisa assim, só com voz e violão, que é algo que me faz muito bem. Então, conseguir ao longo desse ano, realizar esse sonho. Uma outra meta, fazer uma viagem internacional. Então, esse ano, um dos objetivos, não só é meu, mas do meu marido também, a gente conseguir fazer uma viagem internacional de férias. E uma última meta, que aí é porque eu também mereço, e essa já tem data, que é outubro. Não sei como vai ser, como vai acontecer, mas é fazer a minha festa de 30 anos. Meu aniversário é em outubro, então ainda tenho 10 meses para me organizar e pensar em como eu vou fazer isso. Mas é uma meta, é um desejo e é um sonho para se realizar ainda esse ano. É isso, meus amores. Eu trouxe aqui as 10 metas principais, meus desejos maiores para esse ano. Quero compartilhar com vocês, porque o que a gente joga para o universo, a gente tem de retorno, a gente tem de volta esse presente. Então, é uma forma de eu estar mostrando para vocês, mostrando para o universo, os desejos e as metas que eu tenho para esse ano. E quero agradecer por vocês permitirem que eu compartilhe isso com vocês, com a gente aqui juntinho. Ó, o coraçãozinho para vocês. Muito obrigada por mais esse vídeo lindo, que eu prometo que toda semana vai ter alguma coisa aqui, com conteúdo legal e coisas bacanas. Muito obrigada por estarem aqui. Lembrando, se inscrevam no meu canal, assinem o sininho, me sigam nas redes sociais para acompanhar meu dia a dia, porque lá a gente está muito mais próximo. E um ótimo 2017 para vocês, que esse 2017 seja maravilhoso e que como eu e como outras várias pessoas, escrevam suas metas para que você se policie e também realize seus sonhos nesse ano. Um grande beijo e até a próxima! Um grande beijo e até a próxima!